Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Keila Leão, é um prazer muito grande ter você aqui hoje comigo e eu quero responder a seguinte pergunta, como deixar de ser chato? Gente, é muito simples, deixar de ser chato é só você aprender a chamar atenção do jeito certo, tá? Se você quer chamar atenção, então faça algo para ser admirado. Você quer carinho? Dê carinho. Você quer atenção? Dê atenção. É muito simples, quando você planta o que você quer receber do outro, você recebe. Você quer respeito? Dê respeito. Você quer que as pessoas sejam mais carinhosas com você? Seja mais carinhoso com elas. Então, tem pais que querem respeito dos filhos, mas não respeitam os filhos. Os filhos tratam os filhos com ignorância, com desdém e com brutalidade. Então, eles vão receber dos filhos ignorância, desdém e brutalidade. Quando você trata o seu filho como você quer que ele trate você, é incrível. Você, de repente, descobre que os relacionamentos são espelhos. Por isso que nós discutamos muito da sociedade, que os filhos são reflexo dos seus pais, tá? Eu gosto muito de uma frase que há muito tempo eu ouvi que diz assim, nós somos um resumo das pessoas com quem convivemos, do que assistimos, do que lemos, porque o tempo todo nós trocamos energia. Como é que eu vou ter prazer em estar com pessoas educadas se eu gosto de briga, se eu gosto de treta, se eu gosto de fofoca? Então, eu vou atrair o que eu gosto? Eu vou atrair briga, eu vou atrair treta, eu vou atrair fofoca. Mas se eu gosto de gente do bem, se eu gosto de gente leve, eu vou ser gente do bem, eu vou ser gente leve. Então, veja, quer chamar a atenção? Faça algo pelo qual ser admirado, sem drama, sem reclamação, sem indiretas. Porque quanto mais drama, reclamação, indireta, confusão você cria, mais chato você se torna. Então, o que você espera receber do outro, dê você primeiro. Oferte ao outro o que você quer do outro. E aí, nossa, e aí a vida vai ser leve. E aí a vida vai ser mais gostosa. E aí a vida vai ser mais feliz. Pegou a visão? Um beijo da sua professora. É um prazer imenso estar com você aqui hoje. Então, se liga, corre aqui embaixo, já se inscreva pra não perder nenhum vídeo desse canal. Tchau, tchau.